Salve, salve galerinha, beleza, estamos aqui para mais um vídeo, bom galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um episódio de o bebê de amarelo galera, como vocês podem ver aí né, e bom mano, estamos no começo do ano né, e eu queria desejar para vocês galera um feliz ano novo aí, certo, que esse ano seja melhor, e que tudo melhore né, e tal, que fique tudo bem, com as pessoas, com as famílias que né, enfim, feliz ano novo é para vocês, e bom galera, eu queria muito agradecer primeiramente, a gente cresceu muito rápido mano, esses dias, tipo do natal para cá, para o dia 2, mano, o canal está crescendo muito rápido véi, e tipo, a gente estava em 500, deu 600 inscritos no natal, e já estamos com quase 900 véi, isso é, é incrível demais mano, então é isso galera, vamos começar aqui, e vamos lá, sem nada isso, será que está no lugar que eu comecei, onde é que eu estou, pega a mamadeira na geladeira, ah galera, o jogo atualizou, está com esses negócios de natal aqui, tá, ué, será que eu tenho que fazer de novo, já esqueci onde é que fica os lugares da casa, agora vamos ver galera, o jogo está até mais otimizado parece, pega aqui a geladeira, oh, a geladeira não, a mamadeira, vou dar para o bebê, eu tenho que fazer de novo, é?, Bom, galera, você sabe que esse jogo aqui é meio atacado, né? O bebê é meio estranho. Vamos trocar o bebê aqui. Ai. Agora eu sei onde é que troca o bebê, né, velho? Mano, esse bebê dá medo demais, galera. Vamos lá. Acho que agora que ele vai sumir, né? É. Ele aparece ali, beleza. É, mano, eu tô fazendo essa fase aqui de novo. Não sei porquê, na verdade. Vamos lá, vamos levar ele pra cama. Acho que é porque atualizou. Tá cheio de enfeite. O gráfico tá até mais bonito, eu acho. Não sei se mudou, mas... Pronto. Desligar a luz. E esperar os pais chegarem, né, mano? Ai, ai. Mano, eu não sei do que se trata esse jogo, velho. É tipo a gente cuidando de um bebê e beleza, né? Tá. Vamos assistir TV. Aqui. Vamos embora. Mano, o pior é que quando eu tô gravando um jogo assim... Ué. Quando eu tô gravando um jogo assim que, tipo... Eu não sei o que esperar. Eu não jogo ele até gravar com vocês, mano. A porta acabou de abrir. Ué. Dá pra chutar a cara dele, né? Olha ele pra cama aqui de novo. Agora ele fica mais do lado, né? Ele não fica bem no centro da tela. Mas enfim. Vai dormir. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso. Mano, eu não dormia com esse bebê na minha casa. Saia desbloqueada. Siga o coelho branco e fuja do bebê. E fuga do bebê. Ué. Ué. Noite 2. 4, 2. Cena 1. Olha, olha. Não é engraçado? Eu te disse pra não fazer isso. Vixe. Você é uma babá chata, né, velho? Tá. Tá dizendo que é pra... O bebê não era pra estar aqui. Ah, ele aparece no sofá, né? Como é que... Dá pra fugir? Será que é o elevador? Porque ele tava dizendo que era... Ei, galera. Olha, o elevador agora tá aberto. Vamos ver o que vai acontecer. Vixe. Caraca, galera. Bora ver. Eu realmente vou fugir do bebê assim? Loucura de Pikmin. Pobre coelhinho. Eu sei o que você procura. Mas você não encontrará isso aqui. É meu. O médico. Vixe, galera. Beleza. O elevador abriu. Abriu não. Eu tô aqui no elevador agora. Nossa, galera. Isso aqui é novo. Ah, não. Eu, velho. Galera, eu morro de medo de isso acontecer comigo na vida real, velho. Do elevador quebrar assim. Porque é do nada, tá ligado? Eu tenho que andar. Tá. Beleza. Andar zero. Ok. Ok. Quero saber do que se trata esse jogo, velho. O que tem a ver o bebê? O bebê realmente é... É o capiroto. Tá. Ele tava dizendo que era pra gente seguir as portas. O que é isso? O quê? Ah, velho. Beleza. Tá. Aqui é um banheiro. Me dá chave, moleque. Ô, velho. Na moral. Me dá chave. Me dá chave. Eu vou ver o jeito que ele olha pra pessoa, velho. Vai ficar nessa, hein? Eu tenho que investigar o apartamento. O que que eu faço com essa caneca? Cadê o bebê? Tá. Eu tenho que tentar achar alguma coisa, eu acho. Era bom se pudesse pegar o bebê e botar aqui dentro e fechar, né? Era o da descarga. Cadê esse bebê? Ah lá, onde ele tá? Nossa, galera. Aqui vai ser um puzzle do caramba. Música de piano. Vixe. Mas isso aqui, ó. Meio estranho. Tem nada por aqui. Aqui gostam de coelho, né, velho? Sim, na geladeira. Tem uma melancia. Eu vou botar aqui na mesa. Mano, da moral, esse bebê tá meio coisado, velho. Ah, aqui, ó. O disco da... De colocar aqui no... No vinil aqui, ó. Pronto. Tocar disco. Ah, outra partitura aqui. Todos esses musicais. Não é música de piano. Ah, velho. 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 Vou ter que deixar essa música tocar. Ah, parou. Ah, não parou, não. Mano. O que que eu faço? Ah. Aqui, ó. Aqui é uma partitura, né? Tá, falta do meio, só. Isso aqui? Isso aqui não encaixa aqui no meio, não? Não. Aqui. Mas tá tudo riscado. Mentira que é o bebê desenhado aqui, velho. Vixe, vambora. Beethoven. Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas tá assim, irmão. A música é muito da hora. O que é isso? Ah, se arrombou, não foi. Oxi. Interruptor secreto. O que é isso? Pô, velho. Se esse bebê aparecer aqui, me der um jump esquerdo do caramba. Me dá agonia até de olhar pra trás. Que isso, velho. Isso aqui é uma seita satânica aqui. Canção de Ninar do Rei. Tá, eu peguei. É pra eu colocar lá, não é? Vambora. Nossa, galera. Esse jogo aqui é bem mais... Que susto, velho. É bem mais completo. É bem mais completo do que eu pensava, mano. Tu gosta de brincar, né? Cadê aqui? Não, é pra tirar o disco daí. Ah, trocar. Pronto. Tu vai dormir. Se ele for o rei... Ah, tem que tocar. E agora? Cadê esse cara? Se lasque. Fique aí ouvindo música. Eu lá quero saber de bebê. Cheguei aqui pra contar de bebê. Me trouxeram foi um demônio. Chamaram o elevador. De preferência que funcione. Eu não acredito. Eu tenho que ir nessa porta aqui do coelho. Caramba, galera. O que a gente faz, mano? Se tiver... Ó, o rei chega em breve. Tá. Deve ser aqui, né? O lugar onde acende a luz e tal. Não, 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 não. Fusível. Esse aqui eu uso pra quê? Seria fusível. Ah, acho que eu venho até aqui, ó. Sem energia, está do elevador. Sem energia, então eu tenho que pegar um rosa. Fusível rosa. Onde é que tá esse negócio? Aqui. Não. Ok. Tu já tá aqui? Tu estourou o fusível. Quero chutar esse bebê. Pisa nele, pisa nele. Na moral. E agora eu faço o quê? Ah, ele arrancou o fusível daqui. Que miserável. Foi ele que arrancou, velho. Será que eu vou ter que fazer isso que eu tô pensando? Ah, mas o negócio tá lá dentro. Com ele. Não é possível que ele vai fugir agora. Quer dizer, possível é, porque o bicho tá ali é pó. Mas tu já tá pegando as coisas. Mano, o que eu faço com esse moleque? Tem que explodir ele. Toma, vai brincar. O que é isso? Vem, bebê. Eu... Vou cair. Esse aqui, velho. 17. Ah, tá apagado. O último número é 17. Beleza. Bom, galera. Eu vou dar um corte aqui. Vou tentar resolver esse... Esse enigma aqui. Eu quero abrir logo isso aqui pra poder tacar o bebê aqui dentro. Alguma coisa do tipo. Vamos ver. Coloca logo o 17 aqui. E testar nas sequências. Vamos lá. 1, 0. Não foi. 1, 1. Consegui, galera. Consegui, consegui. Mas eu não lembro o número que eu fiz. Acho que era 3 e alguma coisa. E 17 no final. Tá. Agora tem que tacar o bebê aqui, né? Aí, miserável. Tem que trancar de volta. Tem que trancar. É uma desgraça dessa. Vambora. Tomara que funcione agora. Eu também, viu? Vambora. Oh! Ei, ei, ei. Que isso? Eu fico cagasso com essas coisas. Mano, eu não esperava que o jogo era assim, não. Galera. Galera. O que é isso? Vamos embora, velho. Vai ter alguma coisa no elevador, tenho certeza. Ei, 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 ei. O que foi isso? Ai, o que eu vou fazer? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ai. O que é isso? O que eu... Meu Deus, galera, eu pega a chave. Meu Deus, galera. Eu não acredito, cadê a... Será que tem uma lua aqui? Vai, 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 abre! O que é isso? Um triângulo! Ué, ele tá aqui! Ah! Ai, meu Deus do céu! Galera! Nem será que o jogo era assim, não? Vambora, vambora! Vou baixar aqui um pouco o volume. Bora, bora, bora! Ele vem rápido! Cadê o da lua? Beleza! Triângulo! Beleza! Vai, vai! Ai! O que é isso? Ai! Bora! Aperta, aperta! Aperta, logo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Galera! Mano do céu! Galera! Na moral! Que jogo tenso, véi! Bom, galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixa seu like! Que a gente vai continuar esse aqui, mano! Na moral, eu achava que era um jogo mais simples, véi! Mas não! É um jogo de terror mesmo! Ai, véi! Caraca! Eu gostei, mano! É bem intenso! Bom, galera! A gente continua então no próximo episódio, beleza? Então é isso! Obrigada por terem assistido até aqui! Se inscrevam no canal para que a gente possa chegar a 1k, galera! Na moral, mano! Vai ser muito... Eu vou ficar muito feliz! Na moral! Será que a gente consegue chegar em 1k inscritos? É... Em janeiro ainda, mano! Bora ver, hein! Lembrando, galera! FNAF vai voltar, tá? As gravações vão voltar ao normal! Hello Neighbor também! As séries do canal vão tudo voltar! Certo? É só questão de tempo e paciência, galera! Então é isso! Muito obrigado pela compreensão de vocês! E... Falou!